Modelo flagrada em festa nos jardins, em São Paulo, grita vai pra favela policiais, depois, admite ter errado. Lisiane Gutierrez postou no Instagram que vídeos estão fora do contexto, mas que ainda vai se pronunciar sobre episódio. Festa em mansão tinha ingressos a R$ 1.600 e sou de dupla sertaneja, local foi interditado. Um vídeo gravado durante a ação de força-tarefa do Estado em uma festa clandestina com mais de 500 pessoas em uma mansão nos jardins, região nobre de São Paulo, na madrugada deste domingo, 11, mostra a modelo e influenciadora Lisiane Gutierrez gritando com policiais que participaram da operação. Sem máscara, ela diz no vídeo, para eles irem para a favela, veja vídeo acima. As imagens mostram que, durante a operação, Lisiane começou xingando os policiais e o deputado federal Alexandre Frota, PSDB São Paulo. Vocês são uns merdas, sabe por quê? Alexandre Frota sediou todo mundo nessa porra, disse. Depois, Lisiane fala para os policiais irem para a favela. Vai tomar conta de Quentorra. Vai pra favela, caralho. Vai pegar na favela e vocês assumem. Em sua conta no Twitter, Frota mostrou o vídeo e disse que a mulher ficou descontrolada, sem máscara às duas horas da madrugada, aglomerando, bebendo e resolveu xingar a força-tarefa. A TV Globo, a polícia civil disse que não autuou a modelo por desacato. O G1 procurou Lisiane e aguarda posicionamento. Em poste no Instagram, a modelo, que tem mais de 500 mil seguidores, se pronunciou. Eu sou sincera, sempre fui e sempre vou ser, tô mal com essa situação por ter errado e por ter vidos fora do contexto. Hoje 19h00 vou fazer uma live e a gente conversa, deixem eu me explicar, depois vocês me criticam, declarou ela. Antes da publicação admitindo o erro, a influencer havia feito, uma outra postagem no Instagram endereçada ao deputado Alexandre Fronta dizendo antes de apontar os erros alheios olhe para os seus. O parlamentar respondeu a modelo e afirmou que nunca tinha visto ela em lugar algum. Quem xingou a força-tarefa, e eu, foi Asra. Desculpe ter atrapalhado sua noite, só para lembrar 530 mil mortos no Brasil, declarou Tucano. A ação da Força-Tarefa do Governo de São Paulo contra aglomerações durante a pandemia fechou a festa com mais de 500 pessoas na Rua Canadá, em que a dupla sertaneja Mateus e Cauã faziam sol. A ação contou com a presença de agentes do Garra, da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Vigilância Sanitária e Procon. A proprietária do local foi conduzida ao 78º Distrito Policial, Jardins, e um boletim de ocorrência foi registrado com base no artigo 268 do Código Penal, que pune desrespeito às normas sanitárias de prevenção à pandemia. As festas e aglomerações continuam proibidas em São Paulo devido à pandemia de covid-19 e o uso de máscara é obrigatório. Segundo policiais, civis que participaram da operação, foi feito um trabalho de inteligência e investigação para confirmar a realização da festa de grande porte. Os ingressos, segundo a investigação, eram de R$ 1.600 para homem e R$ 1.000 para mulher. No local, após as 0h30, havia aglomeração de mais de 500 pessoas sem máscaras, informaram os policiais. A responsável pelo local foi conduzida à delegacia e várias pessoas prestaram depoimento. O local foi interditado. Em nota, a dupla Mateus e Cauã diz que o contrato previa que a festa atendesse às normas da vigilância sanitária e afirmou que os testes de covid-19 deram negativo. A dupla Mateus e Cauã foi contratada para realizar uma presença VIP em um aniversário, no dia 10 de julho de 2021, em uma pequena confraternização para familiares e amigos. No ato da contratação, foi afirmado pelo contratante que seriam seguidos todos os decretos que regulam concentração de pessoas, adotando protocolos de segurança e que não haveria venda de ingressos. Registra-se que a dupla realizou o teste no dia e o mesmo teve como resultado não reagente. Infelizmente, a parte contratante não respeitou o pactuado, efetuando venda de ingressos sem nenhum comunicado e autorização, bem como também desrespeitou o acordado, no que tange ao número de pessoas no local. Conforme clausula contratual, atender às exigências do poder público para realização de eventos, seja perante a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Juizado de Menores, normas exigências de acessibilidade, da Vigilância Sanitária, ECAD ou qualquer outro órgão similar privado, ou qualquer outra instituição, bem como arcar com os prejuízos oriundos da inobservância desta alínea, isentando em qualquer hipótese, a contratada. Reiteramos que a dupla Mateus e Cauã jamais participaria de uma festa clandestina. O departamento jurídico que assessora, os artistas adotará as medidas cabíveis relativo ao descumprimento do contrato, disse a nota. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.